A revista Veja dessa semana está pedindo a exterminação total dos evangélicos no Brasil. É isso. Página 78. Essa gente incômoda. A fé evangélica já reúne um terço da população e em grande parte é composta, abre aspas, do tipo moreno, ou brasileiro, que vem sendo visto com crescente horror pela gente bem do Brasil. Nós não somos do bem? Nós não queremos o bem para a nação? Que falta de entendimento desta pessoa que escreveu este texto. Ele diz em Nova York, sim. Lá as pessoas vão a concertos sinfônicos e não a cultos evangélicos. Ele não conhece absolutamente nada. O Madison Square Garden em Nova York abre as suas portas para incríveis concertos da música evangélica contemporânea, reunindo milhares e milhares, exaltando a Deus e buscando a bênção para as suas vidas e para Nova York e os Estados Unidos. Não só Nova York. O pastor John Harvard fundou a Harvard University. Quem mais? A Princeton University foi fundada por pastores congregacionais, para treinar pastores congregacionais. Mas a Yale University foi fundada e dirigida por pastores presbiterianos. Os evangélicos no Brasil são morenos. Os evangélicos no Brasil são brasileiros. No Brasil são milhares e milhares de vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus, ministrada por evangélicos. Pessoas que estavam no mundo das drogas, no submundo, no mais terrível lamaçal do crack, transformam-se em novas pessoas. O nosso trabalho aqui já levou milhares e milhares de presidiários a fazerem o curso bíblico O Encontro com uma Palavra. Presidiários transformados, que nos escrevem dizendo Agora estou vivendo uma nova vida. Não estão utilizando celulares para fazer chamadas enganosas. Não. Estão transformados. São milhares. Mas nós somos gente incômoda. Gente incômoda. Mas é bíblico, não é? Sempre vamos incomodar. Eu prefiro incomodar.